Eu fui chamado para uma nova investigação Descobri quem está matando os criminosos da prisão Sei que existe alguém por trás, não é tão complicado assim Analisando as mortes, sei que começam tudo aqui Com a ajuda tem temol e também do FBI Vou descobrir quem é o Kira e hoje ele vai cair Tá se achando tão esperto e acha que eu não tô ligado O justiceiro criminoso não passa de um palhaço Agora caça da conversa, já sei onde você tá Encanto no Japão, é hoje que eu vou te pegar Você não pode se esconder, também não tem pra onde fugir No centro da investigação, fui eu quem assumir Vazar informações da nossa investigação Eu descobri que alguém da polícia é próximo do Kira Você tenta me enganar, isso eu não aceito não Lightingami é você que agora tá na minha mira Eu sou a justiça, pode crer mano E contra mim não insista, não Eu nunca revelo o meu nome Uma letra é o que você vai ter Então me chame de L, Kira você vai perder Eu sou a justiça, pode crer mano E contra mim não insista, não Não porque apenas uma letra é o que terá de mim O meu nome é L e eu vou até o fim Já sei que tá matando e ele tá na minha mira Vou dizer quem é Lightingami é o Kira Mesmo que tenha 1% de chance de ser você Saiba que eu sou infantil e também odeio perder Você já sabe que eu nunca erro Então hoje você tá sem sorte E não vai demorar até eu te condenar a morte E você ganha com isso Tá brincando de ser Deus sem Death Note? Não é nada disso você já esqueceu Posso dizer que sou o melhor agente do Japão Deixar um assassino solto eu não aceito não Descobri que o Death Note é real E se ficasse a escrever você que morre no final Essa regra é uma mentira e eu podia provar Mas isso custou minha vida então Light Saibar Mesmo depois da minha morte você foi derrotado Conheça a bela o iner que vai acabar com seu reinado Eu sou a justiça, pode crer mano E contra mim não insista, não Eu nunca revelo o meu nome e uma letra é o que cê vai ter Então me chame de L que a você vai perder Eu sou a justiça, pode crer mano E contra mim não insista, não Não porque apenas uma letra é o que terá de mim O meu nome é L e eu vou até o fim Hey Dig Light, desde a hora em que nasci Houve algum momento que você realmente disse a verdade?